E segue a sina, segue a sina ali no banco de reservas do time do Skillhead É, parece que foi o Herbert mesmo, Herbert técnico do Skillhead vai ter que sair da beira do gramado Ele não pode ficar nem na beira do campo, tem que vir de época aqui, é, foi expulso Foi expulso, ele só reinicia a partida com alguém saindo Depois, eu não vou entrevistar o técnico não, depois eu vou ver com a comissão técnica Não, com a comissão de arbitragem ali que foi que houve E agora sim, agora podemos prosseguir com o início da partida Tiro de meta para o revelação, com a bada para a meta do gramado de Sani recupera Tendo camisa número 11, dá um chapézinho em cima do camisa 10 Sani passa da bola, recupera a zagueira Zagueira ali, perde a bola, o número 5 está 3, é o Skillhead O Skillhead é mídico de jogar futebol Sani número 9 que estava no ataque e foi para a cabeça de área Tira a vique de cabeça, uma das moças do time Camisa número 10 na metade do gramado Agora o técnico, o nome do técnico do Skillhead Herbert, olha a bola na área e o goleiro pega Era para o revelação O Herbert vai ter que comandar ali na beira, dentro da saquem bancada o restante do jogo 10 tenta para o ataque, tendo um desonto, botou na boca do gol, a saquem tira Camisa número 8, Juan Autor de dois gols, um de cabeça, um chute fora da área Invadiu, limpou a jogada, cruza para a boca do gol, explode na marcação Ouro 10, ele é habilidoso, agitou o 16, chega a zaga para cortar E vai tentar armar contra-ataque Ele vai carregando o número 10 do revelação na metade do gramado Bota para o ataque e a zaga chega com o número 6, lateral esquerdo, lateral O Rony Vitor marca Liga, lift de futebol, campo da Anitta Ferraz, sub-13 Campo da Anitta Ferraz e o Rony marcou ali, deixa o jogo seguir Bola para o número 10, abre na ponta esquerda, desce o time Do Skillhead está marcado uma regularidade Lateral cobrado, desce o time do revelação, chutou de canela Lateral para o time do Skillhead que vence por 3x1 Camisa número 6, bota, faz a jogada de corpo Chega número 4, acaba com a brincadeira A bola não saiu Saiu agora Saiu agora Nem precisou do auxiliar para marcar Lateral para o time do Skillhead Mexe na bola, vai a slime Recebe o camisa 10, tenta a slime, a zaga chega Para cortar, evita sair do número 5, mas a bola sai Lateral para o time do Skillhead tentando o quarto gol antes do intervalo Tem duas bolas no gramado Tem duas bolas no gramado e o lateral vai ser recobrado Bola já no ataque, desce o camisa 8, Juan Juan tem a slime, vai tentar o chute do meio da rua A bola é chutada, a bola é travada Olha o 16, chuta mais uma vez, a zaga corta A bola tenta tirar E a slime vai dar o combate E só foi a falta Só foi a falta do camisa 13 Só foi a falta do camisa 13 Na minha opinião a falta não é para cartão É só apenas um choque de jogo E a slime agora E o Juan deixou para a slime tentar testar o goleiro pela primeira vez Camisa número 9, ajeita a bola E slime, camisa número 9, ajeita a bola Vai tentar um canudaço do meio da rua Autoriza o alto, ninguém dá barreira Botou, chuta, aperta aqui A zaga corta Volta para a slime Já chegou a marcação Agora a camisa número 20 na zaga Perde a bola Desce o time do Revelação Chega a cobertura com a número 3 E chega a Vicky para dar a sobra No campo de defesa tem muita gente aqui na minha frente Vamos ver onde é que está a bola Vamos ver onde é que está a bola Está com a Vicky A Vicky está presa na marcação Camisa 2 vem ajudar Vamos ver onde é que está a bola Tem muita gente aqui na minha frente Eu paguei geral E a zaga afasta do perigo Já tenta para a metade do gramado Camisa de descer e bota para o número 21 A zaga chega, corta de canela o número 13 Camisa número 15 Bota a bola no chão do Revelação E o camisa número 6 Gano, pé de ferro, tenta na metade do gramado Soltou a bola Olha a Vicky Limpa um Chuta É Slaly E a Slaly chuta para a linha de fundo Tiros de meta Tiros de meta para o camisa 12 Goleiro do Revelação Vai deixar para o número 13 bater Chuta para a metade do gramado Camisa 10 Dá um cocoruto da bola Camisa número 9 domina Tenta botar para o ataque A bola é dominada Camisa número 4 domina E está marcando uma falta Em cima do jogador do Revelação E tem gol E tem plantão esportivo Vamos ver de quem foi o gol E tem gol no plantão esportivo Vamos já ver de quem foi E tem falta perigosa para o time Camisa 15 na bola Vai tentar enganar o goleiro de novo Vai tentar enganar o goleiro de novo Camisa 15 Está tendo um Está tendo uma garra Garra na área Na entrada da área Olha aí o plantão esportivo Autorizado A bola ensaiada Na boca do gol Olha a chance E pega o goleiro A bola é chutada para a metade do gramado Chega a zaga e faz o corte Isso é de um lateral Vamos ver o plantão esportivo daqui a pouco Bola já no ataque Desce o camisa 10 Ele é habilidoso Vai para a linha de fundo Chega a marcação de 3 Protege a bola Falta nele Falta em cima do camisa 10 O craque do time Do escurrede vai ajeitar a bola E vai cobrar Dois meninos da barreira Goleiro posiciona Tem um zagueiro para tentar ajudar na cobertura do goleiro Que é muito baixinho Até o zagueiro é baixado Que o goleiro vai ser autorizado Já estou sentindo o cheiro do quarto gol Autoriza O 10 levanta Vamos ver quem sobe O Basta Bola no filão Para o time do Skirred Cabeça número 8 É o terceiro gol dele na partida Ele vai pedir música no Fantástico Ele vai pedir música no jogo E bota de cabeça o segundo dele De cabeça o terceiro gol dele na partida Bota no fundo do babante Agora Skirred 3 4 a 1 Fora o Bali E querem mais É gol do Palmeiras Mas aquele foi anulado mesmo Breno Lopes faz 1 a 0 E aquele primeiro foi anulado Gol Mas é o primeiro Porque aquele outro foi anulado Gol do Palmeiras O primeiro gol foi anulado Palmeiras 1 a 0 4 a 1 Para o time do Skirred Tendo a aposta de bola O time do Revelação Agora Back central Camisa número 6 Lateral esquerdo Vai mexer duas vezes O time do Revelação Já mexeu uma Vem a mexer duas Bola na metade do gramado 4 a 1 Skirred Slime 30 Duas vezes de cabeça De novo Terceira vez Para a Juan Falta A Slime está sendo Caçada em campo A Slime está sendo Caçada em campo A galera está na bronca E é porque o time está ganhando Se não estivesse ganhando E o Juan ajeita a bola O Juan vai tentar enganar O goleiro de novo Naquela hora foi o gol Aquele goleirinho ali Na imagem Foi enganado pelo 15 Do Revelação Agora o número 8 Juan vai tentar O quarto gol dele na partida Bota na entrada Da área Pila a linha de fundo Continua com os pés E agora está no campo de jogo Número 15 Domina na metade do gramado Tenta para o ataque Chega a Slime E recupera Escava da primeira abarcação Dá tapa para o número 10 Escava da abarcação de 2 Sai de 1 Juan Slime Falta em cima dela Falta em cima dela E a Slime está sendo A mais visada Pelos faltosos Dentro do gramado E ele conversa Com um dos jogadores Do Skill Perdão Do Revelação É o 19 Que entrou no jogo É o 19 Depois nós vamos ver as mexidas E o Juan vai ajeitar a bola O Juan vai tentar Se isolar na tiraria Junto com o jogador Do Do Força Jovem Que já tem 4 gols No campeonato Tem um jogador Do Força Jovem Que já tem 4 gols Ajeita a bola Juan Camisa no 8 Duas mexidas no Acho que é 3 Entra ali o 18 Entra ali o camisa De número 2 E entrou o 20 também Entrou o 20 também Depois a gente confirma as saídas Vai esgotando as mexidas O time do Revelação Ainda no primeiro tempo Tem mais Um Acho que já mexeu 4 vezes Tem mais 3 para mexer Juan Bateu Um chute Cata firme o goleiro E vai chutar para a meta do gramado Vai terminar o primeiro tempo Juan domina ainda no campo de ataque Falta para Juan Bater de novo Ele já pegou a bola Ele já pegou a bola E o primeiro cartão amarelo da partida Para o número 19 Que entrou Que entrou ainda no primeiro tempo Vamos Vamos ver o que foi O juiz está conversando ali com o goleiro O árbitro da partida Conversa com o goleiro de número 12 Goleiro camisa número 12 Está tudo bem Já conversou Vai autorizar a cobrança O time Não O árbitro parou de novo Está enquadrando alguém ali Atrás dos paus Das traves Pronto Está tudo bem Pediu só para dar uma ordem ali na beira do gramado Lá vai Juan Nas ave E a bola sai do estádio Do campo da Anitta Ferrai Tiro de meta Para ser cobrado Pelo time Do Revelação Quase que pintava o quinto gol E o quarto gol do time O quinto gol do time Do força jovem E o quarto gol do Juan Camisa número 8 E entrou uma bola azul Para o jogo E uma bola azul Vai ser chutada Para a cabeça Do tiro de meta Pelo goleiro Camisa número 12 Autoriza o alto Bola na metade do gramado Chega o número 10 Do Revelação Vai na sola Está marcada Irregularidade E daqui a pouco Teremos o fim Do primeiro tempo E a falta Vai ser cobrada Para o time Do Revelação A bola é chutada Para o ataque Chega Juan A bola passa Por todo mundo Mas não passa Pela vitória Chega no campo De defesa O time Do força jovem Não Do Esquirede Juan Camisa número 8 Dominando na metade do gramado E saiu da marcação de 3 Mas já perde a bola Camisa número 6 E a Vick chuta E o juiz Termina o primeiro tempo Aos aplausos da torcida E o placar segue Termina 4 a 1 Para o time Do Esquirede Com o direito A 3 gols Do Juan E um frangaço Do goleiro Vamos fazer o destaque Para o goleiro Do Esquirede E um frangaço Do goleiro Mão de alface Que vai passando Aqui na frente Das câmeras No chute Do Camisa Do Revelação Que fez o gol de honra E vamos beber aquela aguinha E daqui a pouco Emoções no segundo tempo